Gente, começando mais um novo vídeo de Zelda Majora Mask apresentado por minha escunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá por aqui Vamos pra cá Vamos lá botar o cósmico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pra aqui Vamos pra cá Me acertei esse bicho Putz brilha Vamos lá Vamos lá pegar aqui Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá pra cá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá pra cá Vamos aqui para Mountain Village Tá tudo congelado, né? Vamos aqui para Snowhead Vamos lá Vamos lá Ah, esqueci Pode ter feito sorte Vamos lá 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 É nóis, brother! ... ... ... ... ... O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá, sem ponta. Vamos pra cá agora. Não, 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 não. Vamos lá, profe. Vamos pra cá. Vamos lá. 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 Vai lá. Vamos lá. Ganhei fera. Agora o que eu faço? Não tem village. O herreira, não, tá certo, tá certo, tá certo. Eu sei que na manhã, no segundo dia vai ter espada nova, né. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Voltar amanhã de manhã. Vamos lá. E para o terceiro dia. A nós, brother. Pronto. Acabou o vídeo, brother. Já 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 veio conseguir. E gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo.